Olá pessoal, eu sou do canal de Tudo um Pouco com Rosenin Olha que maravilha de lugar, gente Adorei isso aqui Se vocês virem, vocês vão amar essa maravilha Que coisa mais linda Se inscreva no canal Se inscreva no canal É um paraíso isso aqui, viu gente Paraíso mesmo Sol maravilha Olha para vocês ver, animal Olha ali que coisa mais linda Gente, a gente iria em um lugar denso Eu vou falar com vocês Você não dá vontade nem de ir embora para casa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Eu, se eu pudesse Até trabalhar O que eu vim Tão gostoso Vim num lugar desse Eu fiz Isso é uma paz Uma coisa tão boa Maravilha de lugar Que lugar gostoso E se vocês gostou Comente Fala o que vocês achou Se vocês gostou Comente no canal Fala pra mim O que vocês acharam Essa maravilha É só coisa boa É uma paz Muito bom É muito bom mesmo Eu no lugar desse Isso aqui Se você estiver estressado Se você tiver Sabe? Algum problema Você chega aqui E esquece tudo Muito bom mesmo Maravilhoso Olha os cavalinhos Olha os cavalinhos lá na frente Tem animal também Tem cavalo também Muito bom mesmo Olha os cavalinhos lá na frente Olha os cavalinhos lá na frente Restaurante, você vem Se você quer almoçar, você almoça Entendeu? Nossa, que sombras Fresquinhas Isso é maravilhoso Tudo de bom É aqui Isso é maravilhoso 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 Olha o canto dos passarinhos, gente Muito bom Muito bom mesmo Olha o leio da pizza Muito bom Olha o leio da pizza Hum-hum. Hum-hum. E agora, quero falar com vocês, que todos vocês fiquem com Deus, se inscrevam no canal, de Tudo um Pouco com Roseni. Que Deus abençoe a cada um de vocês, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu joinha, comente. Quem não for inscrito, se inscreva, para dar uma posta no canal. Para que o nosso canal possa crescer, e eu possa estar mostrando coisas boas para vocês. Eu vou estar sempre procurando alguma coisa para estar agradando vocês, tá bom? Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia. Deus abençoe a todos.